...penta campeão do mundo. Mas o que os eleitos têm de tão especial? O que foi que o técnico levou em conta na hora de escolher cada nome? Quem vai explicar é o próprio. Tite, por que eles? Existem 26 mil brasileiros que jogam futebol profissionalmente. Só 23 são eleitos para uma Copa do Mundo. Isso significa que cada um desses homens deixou para trás mais de 1.100 concorrentes. Numa disputa quase 5 vezes mais acirrada que o vestibular mais concorrido do país. Ninguém vence um processo desses por acaso. Mesmo assim, repare que nada é tão óbvio. O próprio Tite sabe que numa lista de convocados para a Copa não dá para ter unanimidade. Vai terminar que eu vou sair dali e vocês vão colocar todo mundo no cantinho assim, pô, a convocação foi boa, mas poderia ter convocado esse. É, vai sim. Não, mas esse daqui eu podia ter lembrado, ó. Vai sim. Eu vou falar a verdade, vai. Nós então desafiamos o treinador da seleção em uma tarefa diferente. Resumir em uma característica. Uma só. A razão da convocação de cada jogador. A gente pediu precisão. O que na verdade fez a diferença. Após 19 partidas oficiais, 1824 minutos de jogos em incontáveis horas de treinos e observações. Tite topou. E foi bastante franco. Precisa ser inteligente. Burrão não joga ali. Cabeçudo não joga. Vai jogar na banda. Puxa a velocidade. Ali não joga. Ali tem que pensar. Então, vamos te contar a partir de hoje, por que eles. Um gol no futebol tem quase 2,5 metros de altura, por mais de 7 de comprimento. Um cara baixinho como eu, de 1,75 metros, dificilmente iria criar dificuldade para um atacante. Por isso, estudos mostram que os goleiros são geralmente os mais altos das equipes. Nas ligas europeias, onde estão os principais craques do planeta, a média de altura é superior a 1,89 metros. E o Alisson, que joga na Roma, da Itália, vê essa turma de cima para baixo. Mede 1,93 metros. E mais, ele não é daqueles gigantes lentos, que demoram para se movimentar. O Alisson chamou a atenção de Tite, porque tem uma incrível capacidade de mobilizar a musculatura para saltar rápido e fazer defesa. Envergadura, braço comprido, impulsão, força. E que tu vai buscar aquela bola que diz assim, puto, o cara não vai, ele busca a diferente. Associa-se à coordenação, associa-se à amplitude do movimento e do salto, a força que ele pode jogar, quer dizer, fisicamente potencializa ele a isso. O melhor jeito de traduzir é olhar para o relógio. Sob o comando de Tite, Alisson toma um gol a cada 455 minutos. São necessários cinco jogos para vê-lo buscar uma bola nas redes. Já na hora de escolher Marcelo para a lateral esquerda, Tite nem ligou para a altura. Afinal, ele tem só 1,74 metros. Na linha, tamanho não é medida de talento. E nos dribles, passes e jogadas decisivas, Marcelo pode ser considerado um gigante. Tite enxerga nele características de um meio habilidoso, tecnicamente refinado, que desfila seu talento na faixa lateral do campo. Técnica e habilidade. Ele tem técnica e habilidade. A técnica do passe, do domínio, do controle. E habilidade para desvencilhar de um contra um. Ele tem essas percepções que já está gravada. Assim, o treinador consegue algo raro. Estudos mostram que os laterais precisam manter o pé no acelerador. Eles ficam mais tempo do que os jogadores de outras posições em piques intensos, acima dos 23 km por hora. Se uma seleção tem um jogador capaz de suportar tanta velocidade, sem perder a técnica, isso se transforma em vantagem competitiva. Algo que também existia com outro craque baixinho, Daniel Alves, dono da lateral direita. Na seleção, desde 2006, era um intocável de Tite. Atuou em 75% do tempo em que o treinador esteve à beira do campo. A lesão no ligamento do joelho fez o técnico tomar a decisão mais difícil desde que assumiu o cargo. Não anunciar o nome dele entre os convocados. Danilo e Fagner ficaram com a missão de tentar repetir duas ações essenciais que Daniel faz muito bem. No ataque, além de ir à linha de fundo e cruzar com precisão, é preciso ter agilidade para mudar de direção e construir jogadas como um meio campista, com passes e finalizações. A defesa saber a hora certa de dar o bote e desarmar o oponente. Danilo e Fagner têm perfis físicos bem diferentes e, segundo o Tite, podem alcançar o objetivo com recursos distintos. Fagner é velocidade com transições e muita triangulação. Rápido, elétrico, móvel. Danilo tem muita força, tem muita chegada na frente em posição física. Taticamente, é um jogador que desenvolveu muito, cresceu muito com o Guardiola. Na próxima semana é a vez dos zagueiros. E olha, é bom se preparar, porque o Tite não me viu palavras. Cachorro mija para marcar território. Quarta-feira passada. Fernando de Carvalho Lopes, o ex-treinador da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, prestou depoimento na CPI do Senado, que investiga maus-tratos contra crianças e adolescentes. No mês passado.